Olá! Por que algumas pessoas têm grande dificuldade em evoluir no aprendizado de cavaquinho, enquanto outros desenvolvem rapidamente seu aprendizado? Exatamente sobre isso que eu quero falar com você a partir de agora. É que para tudo que façamos na vida, devemos seguir algumas técnicas e regras. No caso do cavaquinho, não é diferente. Quando você pratica da maneira correta e tem um entendimento teórico e prático, você evolui rapidamente, te dando grande possibilidade de aprendizado rápido. Quando você pratica de maneira errada, você acaba parando, pois não consegue evoluir mais a partir dali, pois começou de maneira errada. Isso dificulta ainda mais esse aprendizado, fazendo com que muitos até desistem de tocar e acham que o cavaquinho não é para ele. Isso não é verdade. Qualquer pessoa tem capacidade de aprender o cavaquinho. Basta seguir de maneira correta, tá bom? Para isso, criei uma série de videoaulas.